Oi gente, tudo bem? Sou a Márcia do Alco Beleza Vai Márcia e hoje eu vim trazer 3 dicas para vocês sobre máscara Dica número 1 para evitar grumos na sua máscara não importa qual a marca, não importa o que ela promete porque a máscara que promete, tem máscara para volume, máscara para comprimento, máscara para curvar não importa, para você, qualquer um, para evitar fazer grumos na sua máscara o que você tem que fazer? Vou mostrar para você lencinho de papel, máscara tira a sua máscara vou colocar deitado, senão ela vai cair lencinho de papel tira o excesso aí você usa você pode achar que você está ah, eu estou desperdiçando o produto você não está desperdiçando o produto porque quando você passa a máscara e ela forma grumos, o grumo é acúmulo de produto então está ali, ele não está aqui mas ele está aqui nos grumos e você vai ficar horas, depois você pega aqueles pentinhos e tira e tal então pode parecer desperdício mas não é então, para não formar grumos, vai para mim tira o excesso dica número 12 não bombeie a sua máscara querendo aproveitar o restinho porque ela está secando porque quando você faz bombeia você põe e tira, põe e tira você só está colocando ar lá dentro quando você coloca ar, o que acontece? seca então é um círculo vicioso você bombeia porque a máscara está seca mas você está secando mais ainda então não bombeie a sua máscara tira, usa, põe, fecha vai usar de novo não precisa fechar, mas põe não deixa também sua máscara lá você usou, vai usar a segunda vez fazendo outra coisa fecha quanto menos ar entrar menos, mais ela dura e não bombeie a sua máscara dica número 3 mas vamos dizer que você andou bombeando a sua máscara está seca ela está na validade está seca você está aí triste porque você não consegue tirar mais nada dela então o que você faz? você abre sua máscara vai numa aguinha quente torneira quente e deixa ali a água correr em cima do pincel até sair a água sair clara quando a água sair clara você volta para o seu tubo e fecha porque o pincel vai estar úmido e quente e aí você dá uma girada isso vai fazer aquela máscara seca que está ali voltar a viva reviver e aí você pode usar e aí você não vai mais bombear porque senão você vai secar de novo então essa é a última dica que eu trouxe para você demais espero que você tenha gostado dicas super rapidinhas para você aproveitar mais para você não jogar fora para durar mais o seu produto você cuidar melhor obrigada pela tua audiência se gostou compartilha se gosta dos meus vídeos clique em gostei se inscreve no canal e fica ligado no meu próximo vídeo de dicas fique com Deus e até agora tchau tchau